Salve galera, nesse vídeo vou trazer um tutorialzinho aqui com meu querido Sushimba, velho Moleque, eu tô muito afim de pegar BR com esse herói essa season, eu ainda não comecei a subir na minha conta principal Mas quando eu subir, provavelmente eu vou focar só nesse herói, velho É realmente um herói que eu adoro, mano, que eu adoro jogar de verdade, é um dos meus heróis favoritos do jogo Essa skin dele é uma das minhas favoritas, moleque, muito foda, tá? Então vou trazer aqui o tutorial dele, tentar ensinar o máximo possível pra vocês, eu espero conseguir, tá? E é isso, então vou dar uns recadinhos aqui, delay, e aí a gente vai pro tutorial, beleza? Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem, eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano Se você se inscrever é muito bom, aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí, que é uma loja de diamantes Que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor Pra vocês terem uma ideia, o patrocinador de diamantes custa 10 reais no jogo E na Smile custa 6,40 É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, meu link tá na descrição E também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon Me contata no Instagram ou qualquer outro lugar E deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa Lembrando que eu faço live todo dia, às 18 horas, menos no domingo, beleza? Então é isso, fique com o vídeo, espero que vocês gostem Vamos lá, buildzinha pro Sushimba rapidão aqui, beleza? Ó, feitiço Caçar, tá? Não usa Sushimba em nenhuma outra lane Só na Jungle Ele não presta em nenhuma outra lane mesmo, beleza? Aqui, de atributo, vai de você, cara Vai por mim Penetração serve, ataque físico, eu acho legal Porque você vai acabar farmando um pouco mais rápido, tá? Mas o penetração dá um pouquinho mais de dano a heróis Velocidade de movimento vai te ajudar a gankar Mano, é muito pessoal Eu prefiro o farmzinho mais rápido ali no início Que eu gosto de estompar o jogo, eu gosto de tentar farmar o mais rápido possível Então eu utilizo o ataque adaptativo Mas mano, vai por mim, é pessoal Até velocidade de ataque você pode usar, tá bom? Então realmente é bem pessoal de verdade Inclusive, cara, eu vou até testar ele com velocidade de ataque aqui Mas, como eu disse, minha preferência é ataque adaptativo O segundo aqui Caçador Experiente, tá? Eu não consigo jogar sem o Caçador Experiente na Jungle Caso você seja daquela galera Que prefere o Mestre das Armas Pode usar o Mestre das Armas, tá? Mas eu prefiro o Caçador Experiente Eu acho realmente um emblema muito bom Killing Spree, mano, foi bufado Tá muito quebrado, tá? Muito forte mesmo, mano Tipo, eu tô adorando o Killing Spree Pra você que pega kill nas partidas Você pega muita kill Esses 10% aqui Ajudam para um caralho Ali na fight, tá? Mas você também pode usar o localizador de fraqueza E aceleração quântica A aceleração quântica é o que eu utilizava antes, tá? Eu realmente adoro esse talento, cara Eu adoro aceleração quântica Mas é que eu tô achando o Killing Spree realmente muito forte Então ficou assim os emblemas A buildzinha Bota de velocidade de ataque Com caçar congelante Cara, isso aqui vai te ajudar a farmar muito no início Tá? Mas vai te ajudar a farmar muito mesmo, beleza? Então é um que ajuda muito Caso você queira optar por outra bota, mano Vai de bota de velocidade, mano Eu tô adorando essa bota aqui, velho Ela te dá redução de slow, beleza? E é claro, vai te dar uma velocidade de movimento bem legal Caso você queira outra Outro tipo de bota também Você pode ser a bota do vigor Que vai te reduzir o tempo de controle que você leva Mas, mano, eu tô adorando isso aqui Porque tem muito herói de slow chato no meta Tipo, valir, cara Então eu acabo gostando muito Mas eu prefiro priorizar o farm E utilizar aqui a botinha de velocidade de ataque Esse segundo item aqui Vai ser pessoal seu, tá? Eu prefiro o ataque do caçador Mas você também pode utilizar aqui O machado de guerra, tá? Os dois vão ter ali mais ou menos a mesma função Só que jogadas são um pouquinho diferentes Tô curtindo o ataque do caçador Tava usando o machado de guerra Mas eu acho que o ataque do caçador é bem bom, cara Eu gosto muito desse item aqui Eu prefiro ele Confronto do segundo item Lâmina do desespero Rugido maléfico E caçador de demônios de último item Caso você queira muito sustain Assim, você quer curar muito Tira a caçadora E coloca garras de raiz, tá? Que serve também Ambos ali tem velocidade de ataque E a caçadora vai te dar muito roubo de vida Muito Mas você não vai ter a passiva lá de bater no HP da caçadora Que é muito bom, tá? Mas, enfim Tá aí a buildzinha Vou mostrar pra vocês o kit dele Bem, o Sushimba vai ser o seguinte Tá? Ó O principal foco dele É a sua passiva Qual que é a sua passiva? Ó, o ataque básico dele normal Dá 127 de dano Certo? Tá dando, né? Aqui, ó A minha passiva tá O domínio das armas Que é a passiva Tá Pra espada Ou seja O Sushimba Ele bate de longe De perto, tá? Então se eu bater perto do inimigo Vai ser a espada E você viu que eu deu um dano crítico De 203 Aí mudou pro arco Então, minha passiva fica no arco Aí volta pra espada Arco Espada Arco Ele tem até dois hits buffados Com a mesma arma Então, ou seja Tá a espada aqui, certo? Então, ó 1, 2 Eu posso dar 1, 2 Mas você viu que o segundo Deu menos dano E agora é o arco, ó Tá vendo que o segundo Dá menos dano? É porque é justamente isso O segundo hit buffado Dá um pouco menos de dano Dá mais Que o ataque básico normal Mas dá um pouco menos Então, ou seja O que você vai ter que treinar Principalmente no Sushim É isso aqui, ó O kite dele O ataque básico De perto De longe De perto De longe É basicamente isso E é claro Se atentar aqui A passiva, ó Que fica trocando Entre espada E arco Espada e arco, ó Tá vendo? Depois de um tempo Você vai perder O ataque básico Buffado aqui Do domínio das armas E aí pra ativar de novo Você vai precisar Da espada Ó E é isso, ó Você só vai conseguir Mudar Caso Você obedeça Aqui O domínio das armas Tá? Enfim Vocês entenderam a passiva, certo? Esse é o principal do Sushim Já passei pra vocês aí Agora Há um dele Há um dele É um dash Pra área designada Vai ser um dash Pra qualquer direção Deixa eu ver uma coisa Tá Vai ser um dash Pra qualquer direção E ele vai brilhar, ó Ó Repara que o Sushim Vai brilhar, ó Tá vendo, ó Enquanto ele estiver brilhando Ele fica imune a controle Exceto supressão Minha tela tinha Do de Comis e Bebs aqui Ou seja, ele vai ficar imune A controle Exceto supressão Enquanto ele estiver brilhando Acho que é um segundinho Deixa eu ver Eu esqueci É um segundinho Ele fica imune Efeito de controle Então seja, ele ultrapassa Dois do Kufra Ele não vai tomar stun Knockup Nada, tá? Ele fica imune a controle Por um segundo Depois que ele dá um Outra coisa A um dele Diminui o tempo de recarga Conforme você vai acertando A passiva, tá? Ó Reduzir 1% A cada vez que você acerta A passiva, tá? Ó Tá vendo? Diminuir ali É isso A Ó A 2 do Sun Shin Ela Ela é uma 2 Que ela segura Tipo O dano dela começa ali E depois Ela vai se estendendo Quanto mais tempo Você segura Mais dano dá Tá? E é diferente também A mecânica pra área Porque se eu só clicar Vai dar menos dano Mas também é um dano em área Tá? Vai ser um dano em área Maior ali Tá? Mas vai dar menos dano Se eu for segurando mais Vai ficar maior E também vai dar mais dano Tá? Outra coisa A 2 Reseta a passiva do Sun Shin Não importa se você tá de longe Ou de perto Ele vai ativar O mestre das armas O domínio das armas Igual, tá? Então ó Não interessa O Z A 2 Eu posso atacar com espada Ou com arco Ó O Z A 2 Posso atacar com arco Ó Vou perder a passiva Ou com a espada Pronto Tá? Você reseta Você fica com os dois Tá vendo que até as duas armas Do Sun Shin Brilha? É até legal Tanto a espada Quanto o arco Brilha Quando a passiva Tá ativada É Fica os dois ativos De qualquer maneira Mas na verdade não Pera aí Se eu Ó Se eu der uma espadada Aí eu der o arco Uma vez Na segunda É A espada Achei que a espada Brilhava Mas enfim Foda-se isso Essa Cassis Que ela é muito foda Mas enfim A 2 dele faz isso Ele reseta a sua passiva E ela também aumenta o dano E o range Conforme você vai segurando Sui Shin Também começa a andar Mais devagar Com isso Tá? E a sua ultimate Que ela é Ela não serve tanto Pra dano Ela até dá dano Até vai te ajudar A finalizar algumas vezes Mas ela serve mais Pra revelar O time inimigo Tá vendo? Ele é uma ultimate global Que vai dar dano Em todo mundo Tá? Essa ultimate Ela vai ter algumas utilidades Caso você seja muito sortudo E seu inimigo Tiver fazendo um dos buffs Ou algum creep Pode ser que você roube Um creep Com a sua ultimate Também é possível Que você roube Farm ali Às vezes você vai Utar ali no cara E vai bater nos minions dele Enfim Pode ser que você consiga Se você for muito sortudo Você consegue roubar Turtle ou Lord Com a sua ultimate Mas mano É muito difícil Acontece algumas vezes Quando você vai jogando Disse um Shin Você vai acabar roubando Vai pra mim Vai acontecer Tá? Se você ver Que você tela aqui O inimigo que tá fazendo Lord Você vai conseguir roubar De vez em quando Utando Tá? Mas O seu foco Sempre vai ser Cara A1 Você vai utilizar Pra reposicionar Por exemplo Aqui ó Eu ativei minha passiva Com arco Mas agora tá sendo com a espada Precisa ativar com a espada Você vai vir E vai usar A1 Pra reposicionar A sua passiva Tá? Então a1 vai ter essa utilidade A1 também vai ser como o dash básico Pra você fugir Se o cara estiver indo pra cima de você Você pode fugir com a 1 Então essa vai ser a utilidade dele A2 Você vai sempre pokear de longe aqui Tá? Então tipo assim Ah se o inimigo Você quer acertar Tá gankando aqui Você começa numa moita E aí você vai E começa o gank com a 2 Tá? Porque assim você vai ter Sua passiva resetada De qualquer jeito Que é muito bom Então você vai começar Sempre o seu gank Com a 2 Tá? Ó aqui é legal Que tá a espada Mas eu tenho o meu arco Bufado né Então pra você ver Como que a 2 Reseta E a ultimate Ela tem o tempo de regargar muito alto Então o que você vai fazer Liberou a ultimate Você pode usar Tá? Não precisa guardar a ultimate Do Sunchin Liberou Você usa Talvez no late game Ali seja útil Você guardar Mas eu também não recomendo Liberou a ultimate Você pode usar ela tranquilamente Ó Na hora de farmar O head Você pode vir aqui Ativar ele Aí você mira aqui O ataque básico na pedra O que acontece Eu não uso minha passiva Acabei resetando a pedra Eu não uso minha passiva Pra farmar O head E a pedra No mesmo tempo Vale a pena eu vir aqui Bater só na pedra Aí eu uso aqui a minha 2 E continuo batendo Pra bater em área Tá? Até que vale a pena Pra mim é sim O que eu calculei aqui Vale a pena Aí é claro Sobrou só o head Você volta a kaitar Na hora de farmar o blue É um pouco diferente Porque são 2 Tá? Então ou seja Quando você começar a farmar aqui Você vai fazer o seguinte Você vai Começar a bater E você vai focar o pequeno Tá? Você vai kaitar Só no pequeno Presta atenção no pequeno Esquece o grande É quando você matar ele Você vai e kaita o grande O blue é difícil Cara O blue A velocidade dele é muito grande Pra você kaitar certinho Tá? E é claro que você vai errar Óbvio Inclusive eu nem tenho jogado Muito de sunchim Eu já tô enferrujado já Mas é isso galera O sunchim é isso aqui Cara Ele é um pouquinho complexo Mas o que eu posso passar Falado pra vocês É isso O resto vai ser só Vocês jogando mesmo Mas assiste a gameplay aí Comigo em game Beleza? Então é isso Espero que vocês gostem Moleque eu baixei esse paralelo Esse paralelo Esse dual space craqueado Moleque ele é levinho mano Nossa Ele é levinho E aí do Ilen Eu tenho 9 alimento Claro O moleque fez uma papa de arroz Moleque arroz mano Vou passar a calma pra você mano O bagulho Mano O bagulho super simples Não tem como ficar ruim mano Não tem como Ó Faz o arroz na primeira água Tá Você vai Você vai colocar ele pra cozinhar Você torra ele um tempo Você torra ele um tempo E aí você Cobre ele de água Aí você espera secar Espera 5 minutos Desliga o fogo Depois que secar Espera 5 minutos E joga a segunda água Mano Não tem como ficar ruim Sem meme Funciona qualquer arroz Qualquer marca Tipo Não tem como Criei uma conta no Clash of Clans Meu celular não tá mais Tancando nem o som do bangas cara Tu tendo que emular Jogo Android no PC É fi Nossa Mas Achei que você ia falar Que seu celular não tá aguentando Nem o Clash of Clans mais Porque porra Você não aguentou o Clash of Clans E aí Ryzen E eu que sou pobre Moleque decadente Nem tentei pecar que não tem memória Tu jogando Clash no PC mesmo Meu Deus Que F Silêncio Verme Inutil Ruim Feia Sim Eu estou compensado Caralho Demorou um século pra morrer Tá o Igor Nossa vitória Será absoluta Não Aquilo ali não tem aviso não Aquilo ali é Tem uns moot Que é muito Que é muito Óbvio Ué galera Deixa o likezão na live aí Fazendo favor Se quiser mandar um realzinho No Pix aí Véi Nossa Tô precisando do outro celular Véi Será que mano Será que quanto tempo demora Véi Acho que eu não tenho limite No cartão pra comprar não Quanto tempo será que demora Pra eu chegar Se eu importar Véi Será que chega antes De eu viajar Mano Meu Deus Caraca dela Porque o espelhamento Tá falhando Nesse aqui Nenhum Nenhum celular Da linha Pocophone Serve Não tem MHL Pouco X3 X3 Pro é ruim Não vale a pena pra mim Cara Eu tenho um Black Shark Tem que ser um celular Igual ao superior A um Black Shark Se não for um ROG Phone 5 Um S23 Ultra Não vale nem a pena não Eu vou pegar um Red Magic Da Nubia Eu vi lá O 4 tem MHL Então o 5 deve ter também Vou pegar um Red Magic 7S Pro O 8 tá muito caro Vai vender esse aqui? Vou Nossa Eu consigo uns 2 mil Nesse celular aqui ainda Na moral Tô querendo vender ele Sem o carregador Que eu não quero abrir mão Descarregador aqui não Mas se eu for vender Pro carregador Eu acho que eu consigo Uns 2 mil Me paga 3 reais E eu aceito o L Eu aceito o seu Por 3 conto Marinho Seu celular não roda Não O celular do Marinho Tem 16 GB Fechado O Marinho Tá aguentando o celular dele Tem 32 GB Não me esculache Caralho 32 GB Mano Pra mim 128 já não tá dando Mano Um bom exército Deve ser Não Não tem nem Só o Banga Só o Android Ocupa 16 GB Carta de Edge De no Badang Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Olha esse flash Do meu Atlas Do meu Atlas O petty Onde O fio Ou não Seja Onde 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 Minha reputação foi construída Com dragura e lealdade Ah, morri Merda Nossa, eu não Mano, meu celular 128GB Não tá tancando não, mano Mas também eu tenho 4 bangas no celular 4, não, 5 Eu tenho 5 bangas no celular Mano, o bangas tá rodando melhor na virtual space que no app original? Um guerreiro de verdade nunca foge da luz Maldita modernidade KKK Agora vou ter que comer papa de arroz porque fui usar a panela elétrica Podia estar comendo um arroz foda feito na panela normal que é a que eu sei usar Panela elétrica não, panela elétrica é muito ruim, mano Pra arroz é muito ruim Tem coisa elétrica que é da hora, pai Airfryer, forno Airfryer, forno Badalo maldito Então, meu pai tinha uma panela elétrica também Nossa, mano, era muito difícil fazer arroz solto, mano, a panela elétrica O arroz tem que ser muito bom, tá ligado? Eu não sei o que você vai fazer Isso me faz mal Tchau, Sagaes Também gosto de cozinhar Salve Rick, cadê a juba de leão? Mandei de base Chegou cedo, Dust Paga claro, já pode jogar Mano, meu ping tá impecável, mano Caralho Meu Deus, velho Os caras com barinho Hoje fiz o que todo servidor publica ou faz Nada Pelo menos você sabe Pelo menos você sabe Pelo menos você reconhece Antes de você conhecer do que, né Ficar fazendo L Nossa, o Harley não vai morrer Cala a boca e pega o dinheiro Se mandou um real Bane a Clara por 3 minutos Eu não A Clara não tá nem aqui E o mult é 5 E é melhor você não pedir pra multar a Clara É melhor você comprar um celular novo Ah, o Marinho, né? Tinha que ser Carioca é foda Carioca, mano Carioca... Devolve meus um real Olha esse cara Olha esse cara, moleque Porra, vai tomar no cu Amor, o Marinho é muito doente, velho O Marinho é muito doente E cá Tomou, e cá Devolve meus um real Era, bote isso Parecia Parecia, parecia Um real pro Carioca E Guaravita Não sei aonde, fi Onde eu fiquei no Rio Guaravita não era um real, não, mano Tá doido? Moleque, você acredita que não vende mais Guaravita em Minas, mano? Tá procurando uma forma de comprar diamantes Mais barato Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição E é claro, meus um real Obrigado.